Fala galera do Tecnobrazuca, novamente Ed Oliveira para vocês com mais um vídeo muito especial, dessa vez vamos abrir as novidades que a Apple tem para 2015, vamos falar, vamos abrir a caixa do iPhone 6S e do iPhone 6S Plus, você que acompanhou ano passado, também vamos abrir agora a caixa dos novos iPhones, vamos ver o que tem de novidade, o que a Apple traz e oferece para o seu consumidor que quer fazer o upgrade do seu iPhone, então está aí as caixas, o iPhone 6S em cima, o iPhone 6S Plus embaixo, para mim esse ano as caixas estão bem melhores, que tem agora o celular na frente ali com uma imagem tipo de uma borboleta, eu acho que é uma borboleta, enfim, muito bacana, melhor que aquelas caixas brancas do ano passado e você pode ver então aí os modelos de 64GB e 128GB dos iPhones, também temos um modelo de 16GB, mas sinceramente nem vale a pena você comprar, porque a Apple traz várias novidades esse ano que consomem bastante armazenamento e aí você tem o iPhone 6S Plus lado esquerdo, iPhone 6S lado direito, vamos abrir a caixa e aí você já dá de cara com os aparelhos da Apple, aí você vê a diferença de tamanho entre eles, vamos deixar as caixas aqui de lado, as tampas, então olha aí novamente os novos iPhones, lembrando que esse ano nós temos novos iPhones nas cores rose gold, isso mesmo, é um rosa meio dourado ali, bacana, esse é o modelo Space Gray, você pode ver aí que na frente ele é preto e a traseira ele é um prata, ele é prateado, mas a versão prateada também é mais clarinha e tem a frente branca, então está aí o conteúdo da caixa dos dois iPhones, é uma caixa com os mesmos acessórios, não tem diferença nenhuma, você pode ver então o carregador de parede, esse só para lembrar vocês é o modelo americano, também temos o cabo Lightning e aí o cabo proprietário da Apple e também temos o fone de ouvido e aí tem esses papéis que sempre vem nos iPhones, você pode ver ali a descrição dos botões, o adesivo e algumas informações, então colhe o adesivo lá no seu carro e diga que você tem um iPhone, pode dizer aqui que uma coisa que eu percebi que não veio na caixa foi o removedor do SIM card, infelizmente eu abri várias caixas e não veio esse removedor para você colocar o SIM card ali na gaveta do cartão, então você vai ter que arranjar um clips para colocar o seu cartão da operadora no iPhone, então você tem aí o iPhone 6S Plus na direita, o iPhone 6S na esquerda, estou aproximando para você ver essa tela que é uma tela 4.7 polegadas HD, a Apple chama Retina HD, as telas não tiveram nenhum upgrade, as telas continuam a mesma coisa e está aí a tela de 5.5 polegadas, essa já é Full HD, a tela do iPhone 6S Plus, esse particularmente é o modelo que eu prefiro o iPhone 6S Plus, a tela maior lhe permite fazer bastante coisa, mas você também tem o iPhone 6S caso você queira maior mobilidade. Do lado esquerdo aqui do telefone, você tem aí os botões de volume e também tem o controle do silêncio, né? E não dá para perceber, mas os telefones são um pouco mais grossos, né? Um pouco mais espessos, porque a Apple reforçou o material do telefone, ele utilizou a série 7.000 de alumínio, então os telefones estão mais resistentes, então isso deixa o telefone um pouco mais grosso e deixa o telefone também um pouco mais pesado, então, assim, visualmente, você tem aí a ISS, por exemplo, aí que faz a diferença do iPhone 6S para o 6, mas visualmente você não tem nenhuma diferença para o iPhone 6, é praticamente o mesmo telefone, só que com essas pequenas, bem pequenas mesmo, diferenças de dimensões, ok? Para evitar, a Apple fez esse reforço para evitar que o telefone entortasse igual entortou no passado. Aqui do lado direito nós temos o botão Power e também temos a entrada para o cartão Micro SIM Card. Outra coisa que vale destacar é que o vidro também é de um material mais resistente, a Apple deixou isso bem claro na sua apresentação. Esses iPhones chegaram essa semana ao Brasil a partir de R$ 4.000,00 o modelo de 16GB, mas corra desses modelos que realmente não recomendo, porque não tem o espaço que deveria ter. Outra novidade que eu estou mostrando aqui agora é o 3D Touch, o toque 3D, que você faz uma pressão na tela do telefone e a tela reconhece, a tela é sensível à pressão do seu dedo. Então quando você dá uma pressionada mais forte, você vai ter então outras informações que o aplicativo pode lhe dar e também tem outras funções como na galeria, por exemplo, você segura o dedo na foto e a foto vai se movimentar, né? Porque também temos outra novidade que é a Live Photo, né? Você tira fotos que se movimentam. Então na parte traseira nós temos a câmera ali de 12 megapixels, mais um upgrade de 8 para 12 megapixels e a câmera dianteira também teve um upgrade para 5 megapixels. O processador totalmente renovado agora é um processador A9, um processador 64 bits A9. A Apple disse que ganha aí uma porcentagem de 70% na performance, fica mais rápido. Enfim, a Apple, o pouco que eu utilizei desse telefone, a Apple realmente tem razão. Então não sei se chega a 70%, mas ele está bem rápido. E aí você vê que ele também já vem com iOS 9, é o último iOS aí. Você vai ter que fazer algumas atualizações, né? Pequenas atualizações, mas é o que o iPhone 6S já oferece, o novo iOS 9, né? Então o iOS 9 vai estar adaptado ao 3D Touch e também aos Live Photos. E nesse começo, pelo que eu estou vendo, tem pouca coisa, pouca opção para você usar esse 3D Touch, mas você pode ver aí que já é possível em alguns aplicativos nativos do iPhone. Então aí você tem a galeria, novas fotos, 12 megapixels, mais resolução, então mais memória. Você vai precisar de mais memória para armazenar as suas fotos. A câmera dos iPhones agora filma em 4K, então você vai poder filmar em uma belíssima resolução, a mais alta aí, uma das mais altas aí do mercado, principalmente em telefones móveis. Você vai poder filmar em 4K se você tiver sua TV 4K. Então você pode reproduzir os vídeos do seu iPhone com altíssima qualidade. Bem bacana, olhei mais uma vez uma exemplificação do 3D Touch, né? Que você usa para acessar então os aplicativos recentes. Aí tem mais uma novidade que é o Touch ID. O Touch ID está duas vezes mais rápido, segundo a Apple, ele já funcionava muito bem no iPhone 6 e ele está mais rápido ainda no iPhone 6S e 6S Plus. E realmente eu pude comprovar que ele realmente é bem rápido. Você simplesmente toca e a tela já está desbloqueada quando você menos espera. Aí a parte de cima você vê que não tem nada. O telefone continua bem parecido, na verdade continua idêntico mais uma vez com o iPhone 6S. Esse telefone deve ser para quem tem o iPhone 5S para baixo, né? Então quer fazer um upgrade, certamente o iPhone 6S é a melhor opção. Só que o preço é realmente proibitivo, já que ele começa a partir de 4 mil reais aqui nas lojas brasileiras. Mas até no exterior o iPhone 6S está chegando quase 3 mil reais. Então está realmente muito caro comprar esse telefone em qualquer face da terra. Eu vou fazer o review do iPhone 6S. Eu utilizei ele na minha viagem por cerca de 15 dias e gostei bastante desse telefone. No caso eu usei o 6S Plus. Gostei bastante, creio que o comprador do iPhone 6S vai ser um comprador satisfeito. Porque é um telefone que faz tudo direito. Mas eu vou deixar isso tudo explicadinho no review que eu vou fazer. Como vocês sabem, eu sou um usuário Android. E eu senti algumas diferenças, algumas coisas boas, outras ruins. Outras que simplesmente eu estava acostumado e me fizeram falta. Mas esse então foi o unboxing do iPhone 6S e do iPhone 6S Plus. Espero que vocês tenham gostado. Assine o canal e dê um joinha. Fiquem ligados que o review vai vir em breve.